Você sonhou com carteira? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist de sonhos com carteira. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Sonhei que eu segurava uma carteira cheia de dinheiro. Estava ruim até para fechar de tanto dinheiro que tinha na carteira. Bom, se você sentiu que aquela carteira era para você, ou que era sua, se você sentiu que você tinha o direito de ter aquela carteira em mãos, então as coisas vão melhorar para você no sentido financeiro. Mas esse é um sonho que propriamente está falando de karma e dharma. Ainda mais se você não teve tanta confiança no sonho ao segurar a carteira. Se você sentiu que ela fosse de outra pessoa, ou que poderia ser de outra pessoa, ou se você teve algum sentimento que passasse dúvida para você nesse sonho, então esse sonho está falando que na sua vida está chegando um ponto crucial que envolve karma e dharma. Se você tomar uma atitude positiva no sentido de ser justa, então você teria se livrado de um karma e teria alcançado dharma, que são créditos divinos. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética. E ali eu tenho playlist que fala sobre karma e dharma. Dê uma olhada. Karma são as dívidas que a pessoa constitui e que serão cobradas dela ao longo do tempo. Nesta ou em outras reencarnações. E o dharma são os créditos divinos, o que a pessoa faz de justo, de bem, em prol do seu semelhante. A pessoa que ajuda os outros, aí ela constitui para ela dharma, que são créditos divinos. Por quê? Porque quando nós achamos uma carteira com dinheiro, nós podemos escolher, chegou ali um ponto crucial. Se nós ficamos com o dinheiro da carteira e tomamos posse definitivamente dela, a pessoa que é dona da carteira teria entrado em prejuízo. E seria sua obrigação fazer o bem para aquela pessoa nesse caso, porque a carteira não seria sua. Seria de outra pessoa. Então você não poderia ficar nem com a carteira, nem com os pertences dela e muito menos com o dinheiro. Seria negativo se você teve sentimentos de que aquela carteira pertencia a outra pessoa. Se você teve sentimentos de que essa carteira foi achada, então o seu sonho está chamando a sua atenção para um ponto crucial. A decisão que você vai precisar tomar que envolve karma e dharma. Por isso é muito importante que você atue com muita responsabilidade, porque sonhar que a carteira é achada e tem dinheiro representa isso. Você não pode ficar com o que é seu, porque você pode atrair uma dívida kármica para pagar. A pessoa que perdeu a carteira vai ter problemas lá, de dinheiro que vai faltar para ela, de documentos, etc, etc. Por quê? Porque você não entregou. Então se você teve esse sentimento de que a carteira foi achada, não é tão positivo não. Vem aí uma situação difícil para você julgar, vem uma situação onde você precisa ser justa, uma pessoa moral, uma pessoa honesta, uma pessoa que prima pelo espírito de pureza, porque é só isso que dá certo. Então nas decisões que você vai tomar depois de acordar de um sonho como este, certifique-se então somente de que você está atuando com justiça naquilo que você é e naquilo que você faz para si e para os demais do seu entorno, porque daí você não corre risco. Agora, se você teve certeza que a carteira era seus sentimentos de segurança, então representa a chegada de dinheiro realmente, ali o melhoramento das finanças. Quem sonha nesse sentido deve ter muita gratidão e alegria no coração, porque as coisas, elas vão melhorar. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, como eu já falei, você encontra materiais nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Por uma outra via, um sonho onde você acha uma carteira com muito dinheiro pode também estar falando que você pode ter uma oportunidade de melhorar a sua vida ou ter um problema resolvido atuando por preceito de justiça e de honestidade. Por quê? Porque quando nós achamos uma carteira e entregamos devidamente para a pessoa, a gente é enaltecido, a gente é bem visto, a gente é bem aprovado. Então, por uma outra via, um sonho como esse também pode indicar honra para a pessoa que está sonhando. Mas, como eu já falei, não tem nada mais seguro do que atuar utilizando como frontal nas decisões que toma um espírito de pureza, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.